Oi mulheres, tudo bem? Como é que vocês estão mulheres enraizadas? A paz do Senhor a todos vocês! Bom, estamos iniciando um projeto novo agora dentro do nosso canal do YouTube um projeto que vai estar dando receitas com palavra nós daremos para vocês dicas rápidas de cozinha para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês e depois nós vamos estar passando um versículo para você ficar meditando sobre ele aí, tá bom? Bom, hoje nós estamos fazendo um requeijão caseiro, ó, uma delícia ficou muito gostoso e vamos já direto para a nossa receita? Vamos lá? Bom, aqui nós temos um litro de leite tipo A é o leite mais gorduroso que tem, é o integral, tá? Então a Brenda vai mostrar aqui para vocês, nós vamos ferver um litro de leite já está quase no ponto aqui assim que ele levantar a fervura, nós vamos colocar 4 colheres de vinagre até o gosto, se você tiver de limão, de maçã, o qual você tiver desde que ele seja branco, tá? nós vamos estar adicionando nesse leite aqui e ele vai qualhar então você vai esperar uns 10 minutinhos para ele qualhar quando ele qualhar, nós vamos passar em uma peneira e dessa peneira, o soro, você pode estar utilizando para fazer outras coisas ele é muito bom também para fazer pão caseiro, tá? depois eu dou uma dica de um pão caseiro aí para vocês mas hoje nós vamos estar eliminando esse soro e vamos ficar só com a composição da gordura, tá bom? Vamos lá? Olha lá, Brenda Bom, aqui agora ele está levantando, já vai levantar fervura aqui, tá? Levantando, você já vai adicionar aqui não precisa nem esperar muito você vai adicionar as 4 colheres de limão de limão não, de vinagre você pode colocar se você quiser também vinagre de limão, tá? é o que eu estou usando aqui, ó já vou desligar e vou dar uma mexida nele aqui, tá bom? Já começou a coalhar, dá uma olhadinha aqui, Brenda tá vendo, mulheres, ó já começou a coalhar, já começou a separar, ó já começou a separar o soro da gordura do leite, tá bom? Mas a gente vai esperar uns 10 minutinhos para ele ficar bem coalhadinho e a gente já volta já já para mostrar para vocês, tá bom? Dica rapidinha Pronto Bom, mulheres, olha, presta atenção a gente vai passar agora esse leite nós vamos passar ele na peneira, tá? Olha lá como é que ficou cremoso e saboroso o nosso requeijão caseiro ele vai descansar na geladeira pelo menos uma meia hora para você poder estar utilizando ele em torrada em pães em receitas que vai requeijão você pode estar colocando uma erva fina alguma coisa aí gente, vocês não tem noção que essa receita é gostosa bom, então a nossa receita de hoje guarda bem aí foi um litro de leite A você coloca para ferver depois que ferveu você coloca quatro colheres de vinagre pode ser de maçã ou de limão espera coalhar passa na peneira coloca no liquidificador tudo que você separou lá da peneira o soro foi embora você vai utilizar aquela gordura coloca duas colheres bem fatas de manteiga de preferência gelada que o nosso requeijão vai ficar assim olha ele vai precisar estar indo para a geladeira mais 30 minutos você pode estar utilizando ele tanto em torrada em pães do jeito que a gente está servindo aqui bom como o nosso programinha ele é receitas com palavra eu vou deixar um versículo para vocês que está lá em Colossenses capítulo 1 no versículo 16 que diz assim pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberania poderes ou autoridade todas as coisas foram criadas por ele e para ele o nosso programa aqui é falar também de Deus nós só estamos aqui hoje porque é por ele e para ele são todas as coisas até o nosso próximo vídeo até o nosso próximo áudio e a nossa próxima receita com palavra até lá mulheres fiquem com Deus meditem o nosso próximo áudio o nosso próximo áudio